Oi, oi, gente! Começando mais um vídeo aqui no meu canal e o vídeo de hoje é isso mesmo. Eu vou estar gravando pra vocês uns dias aí comigo, tá bom? Bem aleatório mesmo, né? O meu dia eu vou estar mostrando tudo pra vocês. Então, antes de começar esse vídeo, não esqueça de deixar o like, se inscrever pra aqui. Se você é novo, ativa o sininho pra não perder nenhum videozinho e me acompanha no Instagram se você quiser me acompanhar, enfim. E agora, gente, eu vou começar a organizar umas coisinhas que minha mãe comprou, né? Pra repor o que tava faltando. Então, eu vou estar mostrando tudo pra vocês, tá bom? E as comprinhas foram essas daqui. Papel, né? Papel higiênico. Isso aqui de 100 metros. Vem 12 rolos, gente, ó. Tá vendo, ó? Da marca... Meu Bianco. Bianco? Acho que é, gente. É. Meu Bianco. É muito bom. Minha mãe sempre compra dele, porque aqui é muita gente, sabe? E aí tem que ser de 100 metros, viu? Aí, isso aqui fica no quarto da minha mãe. Não tem mais nada aqui dentro. Eu já olhei, né? Aí a gente comprou, né? Ela pegou... Ela foi na cidade vizinha e comprou lá, gente, porque lá está mais em conta, sabe? Comprou um fardo de cuscuz. Essa aqui, ó. Vita massa. Ô, gente. Nutrimassa, ó. Do flocão. É o melhor que tem, viu? Ele é maravilhoso. Aqui, bora ver, né? Porque eu nem olhei também direito. Ela comprou, gente. Isso aqui é o sonho de toda mulher, né? Tipo, dona de casa. Um triturador, gente. Manual. Olha que lindo. Deixa eu abrir. E aí, eu comprei um também pra mim, gente. Igualzinho a esse, né? Pra mim não, pro meu namorado, né? E tudo mais. Só que quem vai usar mais é eu, né? Eu comprei aí. Vai ter vídeo aí de comprinhas pra casa do meu namorado, viu? Nessa saga aí. Pra casa dele. Olha só que lindo. Vem três lâminas. E é do grandão, viu, gente? Ele foi 20 reais na promoção. Não sei dizer o preço do fardo, do cuscuz, tá? Mas tá mais em conta comprar na cidade vizinha do que aqui onde eu moro, sabe? Enfim, carestia, né, gente? Tá cara em todo canto. Pronto, comprou. Tinha várias coisinhas lá, bem bonitinhas, mas esse aqui foi o que mais, assim, chamou a atenção. Aqui tem o quê? Minha mãe comprou essa concha de pau. Comprou uma pra mim também, gente. Ela comprou, me deu. Tá guardadinha, mas enfim, ela comprou. É muito boa pra mim fazer comida, sabe? Frango cozido. Enfim, essas coisas. Aí aqui, comprou dois com a dor. Aqui o preço de gente, ó. Dois e cinco centavos. Dois reais e cinco centavos. Ela comprou logo dois, porque esse aqui é ótimo, a costura dele é perfeita e é do grande. Minha mãe sempre compra desse. Aí comprou dois, aí ela comprou um pra mim também. Mas esse aqui, esses dois é dela. No caso, ela comprou três, né? Me deu um, gente. É assim, ela compra e lembra de mim. Aí ela comprou esse Sazon aqui, ó. Calda em pó, sabor bacon, defumado, né? Esse aqui, esse aqui é muito bom, viu? De galinha e o outro de carne. Eu prefiro mais o de carne. Esse de bacon é bem forte, mas é bom, sabe? E umas cabeças de alho, ó. Três cabeças de alho. É, três e... Porque tava cortado no meio, mas é três cabeças de alho que tem aqui. Pronto, nessa sacola não tem mais nada. Vamos pra próxima e a última. Só foi isso, meu gente. Isso aqui é só pra repor mesmo, sabe? Que tá faltando. Cola oral, né? Isso aqui, ó. Ela comprou de um... Acho que é um quilo, se eu não me engano, isso aqui. Ela sempre compra assim e vai colocando e enchendo o botinho, sabe? Aqui, ó, do grandão. Não tem preço, então eu não vou saber falar pra vocês. E macarrão, né? Espaguete. Espaguete de macarrão. Isso aqui, ó. Do imperador. Ela é muito bom. No caso, comprou três. Não, dois. Fiz que era três, gente. Mas só foi dois mesmo. Aí foi essas as comprinhas. E vou tá guardando aqui na fruteira, gente. Olha só, deixa eu mostrar pra vocês. Eu vou tá organizando aqui que tá uma baguncinha, né? Olha, deixa eu acender aqui. Aqui, ó. Tem uma baguncinha aqui. Vou tá limpando. Tem poeira também, né? Sempre tem. Aí aqui fica aqui, ó. Sempre minha mãe sempre. Quando vai em algum lugar, ela traz a cabeça de alho pra tá repondo, sabe? Que ela tem medo de faltar. E aqui fica assim... Ó, é muito bom esses potinhos de paçoca. E aqui fica os temperos, né? Tipo o sazão e tudo, ó. O sachê aqui de sazão de vários sabores. Tem de costela, tem isso e isso, sabe? Eu vou tá colocando aqui dentro. E aqui tem outras coisas. Ó, tem mais... Tem mais cabeça de alho. Nossa, gente. Meu mãe é viciado em alho. Misericórdia. Mas ok, é muito bom ter, sabe? Aqui tem uns arrozinhos. Aqui tem uns abertos. Vou tá organizando. Tem até macarrão aberto ali. Aqui, só vou passar um paninho mesmo. Não tem essa bagunça, né? Aqui tá bem organizadinho. Porque não tem mais solução de ajeitar. E aqui... Tem isso, ó. Ainda tem restinho de colorau. Ainda vi um pouquinho. Isso aqui é bolacha. Ó, tem sazão aqui. Só que ela falou que não é pra abrir. Eu vou ver se é pra abrir ainda. Mas acho que é. Aqui não tem mais, né? E ainda tem uns cuscuz aqui, ó. Enfim, olha só. Prendedorzinho, né? Pra deixar bem trancadinho. E tem esses dois, né? Então é isso, gente. Bora organizar essa baguncinha aqui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Música 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 Então, gente, nesse exato momento eu vou trabalhar. Aparecer alguém interessado naqueles kitzinhos românticos, sabe? Só que essa pessoa quer igual o meu, aquele que eu fiz com o meu namorado, né? Tipo daquele jeito, só com menos corações e tudo mais. E aí veio entrar em contato comigo, aí eu expliquei tudo certinho, né? Os valores e tudo mais. E aí depois, acho que foi no dia seguinte, ela veio falar comigo e falou o que eu queria. E agora eu vou fazer um pouquinho, né? E vou estar mostrando pra vocês um pouquinho. Então, apesar de que não é dia de namorado, eu faço pra vender, gente. Eu só tenho dado uma pausa depois de tudo que aconteceu, né? Porque não tinha como eu, não tinha condição de eu fazer com essa mão aqui toda machucada, nem conseguia fechar. E ela inchava aqui só. Já essa não, essa eu conseguia, mas só com a mão não dava. Mas é isso, vou mostrar tudo pra vocês aqui, as preparações, tá? Porque já tá confirmado aqui tudo certo, então eu já vou fazer, porque ela já quer pro dia 17. Então, bora adiantar, que eu tô gravando esse vídeo no dia 12, não. No dia 13. 12 foi ontem, dia 13. Então, gente, eu separei aqui na mesa, tá? Na cozinha, eu faço na cozinha, porque a mesa é maior. Aí eu passei um paninho. Então tá, gente, eu separei aqui as formas, ó, tá? Tá toda aqui, o coração, a letra, ela quer três anos, né? Feliz três anos juntos. Só que eu não sei se vai dar o EVA, gente, porque eu comprei só quatro. E ela escolheu logo na forma grande, aí a forma grande gasta mais EVA do que a forma pequena, sabe? Né? Então ela quer também a palavra de eu te amo da forma pequena. Igualzinho que eu fiz lá no... pro meu namorado, sabe? A surpresa. Só que o meu é seis, né? O dela é três. O número três. Mas enfim, vou tentar fazer aqui. E uma coisa, gente, é que os dois EVA que eu tenho aqui em casa, ó, esse e aquele, é mais claro, ó. Não dá pra ver muito não, mas é mais claro. Esse aqui é um pouquinho mais escuro. Eu não sei se ela vai se importar de, tipo, se sobrar e der pra fazer, vai ficar lindo da mesma cor. Né? Porque tem uma frescura com isso, que não vai querer e tudo mais. Mas eu vou perguntar a ela qualquer coisa. E é isso que eu queria falar pra vocês. Eu vou começar a fazer, porque tem muita coisa. Né? Falta os corações também. Dez corações que ela quer. E é isso. 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 Esse aqui que o pai comprou Tem uns outros lá embaixo Aí eu vou lá pra dentro agora Tá uma seca, gente, seca, ó Ai, comecei, gente, mas enfim A moto aqui, ó Que aliás é do meu namorado, gente Eu ia aprender a andar de moto, mas Não Meu pai tá ali Ah, gente, tem uma novidade pra vocês, viu? Nós temos mais um membro na família Ignora a bagunça, viu? Um membro, pra ir como achar pra vocês E aí, gente, ó Vou botar lá, tem só porque tá vendo ela Essa aqui é a Pandora, ó Pandora Pandora Ei Pandora Mas é linda Pandora Gente, a Pandora é muito forte Falar com o homem ali A cama não quer focar A vaga tá solta na pasto Minhas galinhas soltei de um pasto Ai Ó, gente, aqui é a Pandora Tô segurando ela Que responsabilidade grande Ela é muito forte Ela é forte Pandora 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 Aqui, ó Pandora E aí Aqui É o galinheiro Ó, gente Tá a mesma coisa, né? Ali embaixo também tem Aqui é tudo descida, gente Aí a gente veio colocar comida pra eles Ali embaixo tem mais Eu não vou descer não, gente Que dá trabalho Ali, ó Não dá dando pra vocês verem Mas tem ali, é bem grandão Aqui embaixo Ó, vovô Vovô Tem dois cebos, né? Cebos 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 Cebos, cebos Eita Uma rapaz Que bicho bruto E uma caba ali Na ovelha Vem, vem, vem Vem, vem Deixa eu ver Meu pai tem esses blocos aqui, ó Que ele vai fazer alguma coisa aqui no sítio Ó, tem aqui, tem aqui, tem lá Tem lá em frente de casa também Ele vai fazer alguma coisa Olha só Tem aqui Ai, que coisa linda Olha que lindo Ah, que lindo, meu Deus do céu Tão bom na comida Esse daqui sempre fica grande, viu? Sempre Olha o tamanho Tem ali também, gente Esqueci de mostrar pra vocês Quer subir lá? Pode ver? Não, dá muito trabalho Pode subir lá Ali é onde tá os porcos Quer ver? Vem, André Vem suba não Que escorrega Ai, eles vai curir Si, ni, ni O que vai fazer? Oh, Deus Deus Não, não, Deus Amém. 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 Tô teinando. Aqui, gente, ó, ovo de peru. Olha o tamanho. E aqui, ovo de galinha. Galinha com a poeira. Olha, gente, esse saco ali é de selagem. E tem capim dentro. Meu pai tava tirando. Olha o tanto de saco já, ó. É que nós estamos saindo agora do doceito aí. Não dá pra mostrar direito pra vocês, não. Mas dá pra vocês vendo aqui, ó. Olha o tanto de capim. E foi esse o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? De acompanhar vários dias comigo, tá bom? Vídeos bem aleatórios. De lugares diferentes que eu fui, tá bom? Não esqueça de deixar o like e comenta aqui se você gostou. Se vocês quiserem que eu traga mais, tá bom? Eu vou trazer sim. E é isso. Um beijo. Fiquem com Deus e tchau.